Oi, mulher! Seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar alguns pontos que deixam sua imagem pessoal mais deselegante. Gente, elegância é o campeão, assim, das minhas consultorias nos pedidos, tá? Pra ter essa imagem mais elegante, né? Quais são as peças elegantes? No meu Instagram também muita gente pergunta qual peça eu compro, qual calça eu compro pra deixar meu look mais elegante. Então, eu acho que primeiro você tem que observar quais são os pontos que são deselegantes que você pode até estar comentando essas gafes e corrigir elas primeiro pra depois começar a inserir essas peças, tá bom? Então já... Gente, elegância tá muito associado ao se portar, a maneira de falar, de agir, né? Não é só na vestimenta. A vestimenta é um complemento. Você tem que primeiro identificar se você tem esse estilo mais elegante, tem essa personalidade mais elegante, o estilo de vida também. Porque aí quando você inserir essas peças no seu guarda-roupa, vai ser bem mais fácil de você adaptar do que se você não tem esse estilo de vida, né? Não tem essa personalidade mais elegante, ou você é mais criativo, mais casual. Então, se você for inserir esse tipo de peça que não é... não faz parte do seu estilo, você vai se sentir como se estivesse fantasiada, tá? Então é importante observar primeiro esse ponto. Então, as primeiras coisas que você tem que observar, que deixa sim sua imagem mais deselegante, né? Já que você busca essa imagem mais elegante, é a base de três pontos. Primeiro, finalização. Finalização do look, finalização da peça, finalização com os acessórios. Eu vou explicar tudinho pra vocês, tá? Então fica até o final do vídeo aí pra não perder. Tecido. Tecido é muito importante, gente. Faz muita diferença um tecido numa peça que deixa ela elegante ou acaba assim totalmente. E eu vou dar exemplos pra vocês verem. E o terceiro ponto é o autocuidado. Esse, assim, é campeão que muita mulher tem preguiça, né? De fazer esse exercício de autocuidado, de ter essa disciplina e acaba por cometer uma gafe aí de alguns pontos deselegantes que eu vou trazer aqui, tá? Então vamos começar aí pelos tecidos. Gente, todo tecido de fibra natural, ele é, assim, visualmente mais elegante. Sabe quando você vê aquela mulher com a calça de linho, né? Uma blusa de linho ou então uma blusa de seda, sabe? Você vê, você sente, assim, aquele feeling da elegância, né? Então esses tecidos mais de fibras naturais, eu vou deixar aqui uma listinha dos tecidos, né? Quais são os tecidos? São mais elegantes. Então se você veste uma peça, por exemplo, de neoprêmio, uma peça que é 100% poliéster, que é super carregada, que você vê que a peça parece plástico. Ou você utiliza lycra, tá? Quando usa aquelas calças muito coladas, como a calça skinny. Gente, isso acaba totalmente com a elegância. Quando você vê uma mulher com a calça mais soltinha no corpo, que tem aquele caimento, é muito mais elegante do que uma peça extremamente colada. Não que você não possa usar uma peça colada, você pode sim. Mas quando ela tem caimento, se torna, assim, mais elegante. Então, fugir dos tecidos que não traz essa elegância. É o primeiro ponto. Segundo ponto, finalização. O que é a finalização? É, por exemplo, uma barra da calça que não foi feita, né? Você compra aquela pantalona maravilhosa que é super elegante. Aí na hora que você coloca a peça, fica arrastando no chão. E aí você usa do mesmo jeito. Gente, não pode, essa peça não pode sair arrastando no chão, tá? Vai deixar a produção extremamente deselegante. O que era pra ser elegante, fica deselegante. Então, observar esse ponto. Outra coisa também é quando você veste lá o look maravilhoso. Coloca a blusa por dentro da calça. E conforme o dia vai passando, aquela blusa vai saindo, né? E aí fica aquela sobra de tecido de um lado e do outro pra dentro. Fica aquela coisa, assim, não muito legal. Então, gente, também observar, né? Durante o dia, arrumar direitinho. Coloca ali por dentro da calcinha. Ou compra aquelas calcinhas que são mais... Eu esqueci o nome agora. Vou colocar aqui a imagem pra vocês verem. Porque aí ela segura a blusa por dentro. E aí, pra a blusa sair, fica mais difícil, tá? Porque quando você coloca só por dentro da calça, a facilidade dela sair é maior. Peças oversize também não são muito elegantes, tá? Uma peça elegante é quando é aquela peça que é tudo no lugar, tá? Não é nada muito grande ou nada muito curto. Ela está bem no lugar, né? Bem clean, bem chique, tá? Então, observar também esse ponto. Ah, gente, e também os exageros nos acessórios. Acessórios muito grandes. Acessórios em material de acrílico, por exemplo, não é tão elegante. Você pode até ter um brinco como esse meu aqui, ó. Que ele tem, sim, como se fosse um material em acrílico. Porém, ele tem uns detalhes em dourado. E aí, ele se torna mais elegante. Uma peça mais elegante. Agora, se for aquele material todo em acrílico, sabe? Não fica muito legal. Então, pensando em elegância, vai aí para os acessórios mais metalizados e mais delicados, tá? Um colar delicado, um brinco delicado. Fica muito mais bonito. E também a questão de como você compõe esses acessórios. Se colocar um brinco grande, não coloca um colar. Se colocar um brinco pequeno, você coloca um colar para complementar, tá? Então, ter aquele bom senso, né? De equilíbrio. E o terceiro ponto e mais importante, eu acho assim, eu considero o mais importante, é o autocuidado. Uma mulher elegante que não se cuida, não é uma mulher elegante. Esse é, sim, um dos pecados que muitas mulheres cometem. Eu, às vezes, cometo, não vou mentir, tá? Às vezes, não dá tempo de fazer a unha e a unha tá descascando. Ou o cabelo tá sujo, não deu tempo de lavar e tá aquele cabelo só o óleo. Sair sem maquiagem, né? Com a cara muito limpa, também não é muito legal. Claro que você não precisa carregar uma maquiagem, mas pelo menos um protetor com base, né? Passar ali um balme nos lábios ou um batonzinho. Isso é muito importante para a imagem pessoal como um todo, tá? Então, cabelo sujo, unha descascando, não usar maquiagem. Enfim, gente, pontos que são fáceis da gente cuidar, sabe? Só você ter ali uma disciplina, uma rotina, que aí você consegue manter suas unhas em dia, seu cabelo em dia, enfim. E, gente, falando sobre o autocuidado também, que meio que entra aí, mas pensando nas peças, também observar se aquela sua bolsa não tá descascando, tá? Se o feixe dela ou as partes que tem metal da bolsa também não tão descascando, né? Às vezes vai ficando preto. Se a roupa não tem muita bolinha, sabe? Quando a roupa tá começando a ficar velha, que ela fica cheia de bolinha. Esses pontos também chamam a atenção e trazem essa imagem mais deselegante, né? Traz uma deselegância pra produção, que às vezes você pode estar ali com a calça de alfaitaria maravilhosa, com a blusa de botão em linha maravilhosa, mas aí a peça tá toda cheia de bolinha. Aí quebra, né, aquela peça que era pra ser mais delicada, mais elegante, tá? Então, são os detalhes. Pra você ver, eu falei tudo aqui, mas se você observar, são os detalhes que no final das contas vai fazer a diferença pra essa imagem ser elegante ou não. Entenderam? Vocês vão tomar cuidado agora com esses pontos. Gente, e comenta aqui se você comete algum desses pontos deselegantes, tá? Que eu sei que sim. Ah, e se inscreve no meu canal, curte esse vídeo se você gostou, se fez sentido pra você. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo meu aqui. E é isso. Um beijo e vamos ser mais elegantes, né? Tchau! Tchau!